Fala galera, testa de aprovada, beleza, vamos pra barra uma missão meus amigos Pra barra uma missão dessa luta réia, vai trabalhar né que tal Capacidade vai dar encomenda de novo, seus cabos Vou lá buscar a mercadoria que chegou pra mim e entregar os produtos lá que eu vendi no mercado livre Valeu, tamo junto na saída da Serrinha da Prata Primeiro dia de outubro, olha que beleza moço Primeiro dia de outubro Já vamos partindo com o final do ano É, já vamos partindo com o final de ano Logo logo vou começar a enfeitar as praças por Natal Quem diria, o ano Malimar começou Malimar já tá começando a terminar, viu seus cabos? Já tá começando a terminar, eita frase bonita Começo do fim Mas vamos lá, vamos pra cidade Vamos mandar encomenda seus cabos 72 mil inscritos na área, tamo junto Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela força galera testada e aprovada E olha que cena linda Essa é a cena linda do meu cenário brasileiro Show meu patrão O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou botar um servo e vou filmar pra vocês verem como é que bota uma serva. Vai ser só o ouro. Olha as curvas do meu caminho. A molezinha é essa, seus cabos. E aqui é dirigindo a chebeca só com uma mão e a outra acelerando. Uma no celular e a outra acelerando. Vamos mostrar uma coisa bem interessante aqui pra galera testada e aprovada. Olha. Como já é o começo do verão, né? Já é verão, cara. Ó, tá vendo, ó? O rico passava aqui, ó. Ó o jeito que tá, ó. Ó o jeito que tá agora. Tá só moiado. Ali tá verdinha ainda, vai. Ali tinha uma cachoeirinha, moça. Ô, cachoeirinha boa. Só tá escorrendo água na pedra agora. Agora isso daqui só tende a secar, né? Aí vai criar as puças d'água pra Juriti beber água. Ó, tá vendo, ó. A trabuleta. Oi. E a chebeca tá só no automático. Bora-se embora. Galerinha, tem gente que passa aqui, cara. E não vê. Não vê essa beleza, entendeu? Não consegue enxergar. Pior ser que é aquele que não quer ver. E é verdade. Aquilo é uma cena linda, acabou. Do nosso sertão aqui, sabe? É, aquilo é uma cena linda. A gente tem que aprender a dar valor a essas coisas simples da vida. Alan, como é que a gente aprende a ser feliz? Que você só vive esse rino. Que eu só vivo esse rino mesmo. Que a lapada é seca. Mas a gente tem que aprender a dar valor às coisas simples da vida, moço. Você tem que observar as coisas que estão ao seu redor. E você tem que agradecer a Deus pelas coisas que você tem, as coisas que Deus lhe dá. Aí vem, acontece uma coisa ruim na sua vida. Aí você não pode botar a culpa de Deus, não. Que Deus está ali. Você tem que pedir mais força ainda a Deus. Você tem que pedir mais força ainda a Deus. No modo de você continuar com sua cruz. Você continuar carregando sua cruz na sua luz, entendeu? É, isso aí. Aprenda a dar valor às coisas simples da vida. Que a felicidade, a felicidade ela existe. E ela existe, vem nas coisas simples da vida. Agradeça muito a Deus, cara. Agradeça muito a Deus. Agradece que cresce. Agradece o que você tem e continue na luta. Olha que malinhão, olha. Que show, o camaleãozinho, cara. Vou filmar ele. Olha, agradece o que você tem. Que com fé em Deus você vai conseguir mais coisas ainda. Eita, bandido. Deu uma carreira pro meio de mata ali. Já era, parece que eu não vou ver mais ele, não. Correu votando. Caba safado. Olha ele, meus amiguinhos, olha. Olha ele aí, ó. Eita. Já vai lá na frente. Ah, ele dentro do verde ali, ninguém vê mais não. Já era. Aí já era. Se furnou dentro do verde, ninguém vê mais não. Só o bolo. Vocês agradeçam o que você tem, cara. Que a lápada é seca. Olha esse cara. Então, o que eu vou testar de acervado? E aí, como é que tá? Só sobe. Sem grau dessa vez. Sem grau, agora é descendo. Caraca, aquilo ali é uma lenda, mano. É só o ouro. Vamos embora. Vamos continuar a nossa jornada. Agradeço o que você tem. Que muitas coisas Deus vai lhe dar. Tamo junto. Cheguei na cidade, seus caboclos. Aqui é a cidadezinha de Saloá. Tá certinho, acho que dá uns 20 quilômetros de onde eu moro. Não, dá. Dá menos, dá 14. Eu pensava que era 24, mas era pela outra estrada. Dá 14 quilômetros só. De lá pra cá, de onde eu moro. Agora eu tô indo lá pros Correios. Vou mandar um encomenda, resolver umas coisinhas e ir embora. E o dia certo de eu mandar um encomenda é amanhã, na quarta-feira. Só o ouro. E aqui é gente atrás de dinheiro. Ô, meu Deus do céu. Cala, moral. Show! Show de bola, galera testada e aprovada. Já vamos voltando aqui, já. Já estamos no meio da estrada pra descer pra casa. Mandei só um encomenda. Que eu já tinha garantido a palavra. Era pra eu ter mandado ontem, mas tinha que mandar hoje. Porque ontem eu tava cavando um cano pra encarar água lá pra casa, sabe? Aí não deu não. Aí tinha que mandar encomenda hoje. E o dia certo de eu mandar encomenda é na quarta e na sexta. Quarta-feira e sexta-feira. Muito obrigado a todos vocês que adquirem produto da origem dos pios. Tanto os pios quanto roupa camuflada. Logo, logo essa semana, talvez já chegue a roupa camuflada dessa daqui, ó. Que tem proteção dos raios do sol. Proteção UV ultravioleta, entendeu? E balaclava também vai chegar. E nós acertamos. Você vai adquirir a roupa e a balaclava. Vai ganhar pio de brinde. E vai ser só o ouro. Eu nunca fui fazer o investimento da roupa camuflada. Essa aqui tem proteção solar, mas minha esposa fez. Eu disse pra vocês que era a partir de 500 reais. Aí ela comprou. Deus querendo que dê certo, né? Muito obrigado a todos vocês que me seguem aí no canal. Tamo junto. Fiquem com Deus, meus amigos. Galera testada e aprovada. Agora só é curtir essa nossa viagem de volta pra casa. No terreno do nosso sertão que já tá ficando meio seco já. Oh, meio seco não. Tá ficando é seco e meio. Vixi! Tamo junto, meus amigos. Show! Tchau! 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 Tchau!